e nos tornamos melhores amigos olá bem vindo ao canal leidus e hoje vou fazer a crítica desse anime chamado Ni no Kuni um anime que recentemente chegou a Netflix eu sei que esse anime é baseado no jogo mas não conheço o jogo nunca joguei então eu vou falar aqui do anime mas antes da gente começar com a crítica não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like e comentar se você gostou do filme se você não gostou enfim é sempre complicado comentar sobre animes e fazer crítica de animes porque tem boa parte da audiência que assiste animes que é de crianças tipo de 12 vamos supor 13 14 anos até 15 que basicamente não ligam tanto para coerência ou então lógica esse tipo de coisa nos animes então você aponta falhas grotescas de lógica ou de coerência o cara fala não se importa né ele gosta do anime porque tem personagens pulando por um lado para o outro e eles lutando então para ele isso é bom então é bem complicado falar sobre esse tipo de coisa não que eu acho também que o cara um garoto de 12 anos 13 anos tem que ter um senso crítico muito apurado realmente eu não ligava para as coisas tipo lógica coerência quando eu tinha essa idade só queria ver desenho beleza mas vamos falar da história o anime se concentra em dois mundos existe um mundo real e existe um mundo mágico a esse esses mundos de alguma forma estão ligados as pessoas desses dois mundos também o que acontece é que no mundo real existem esse existe esse trio de amigos né que é o iu o haru e a e a cotona a cotona e o haru tem um relacionamento eles são namorados e tal e o iu gosta da cotona então tem um tipo de triângulo amoroso ali o que acontece é que um dia a cotona ela é atacada e daí a ela passa por um risco de vida e daí quando ela tá ali machucada o haru tenta levar ela para o hospital eis que então acontece que ele o haru e o iu são atropelados por um carro e aí eles aparecem e acabam entrando no mundo mágico tá lá no mundo mágico eles começam a procurar pela amiga mas eles não encontram em compensação eles acabam encontrando uma princesa que se parece com a amiga porém eles comem que essa princesa não era amiga deles corre também que essa princesa estava com problemas de saúde tipo ela tava doente lá aí o iu ajuda ela e tal e a cotona do mundo real também que é um que é muito parecida com a princesa do mundo mágico também se cura parece que uma coisa influenciou a outra né a partir disso eles voltam para o mundo real novamente e depois a cotona ela acaba se machucando de novo e aí eles têm que voltar de novo para o mundo mágico e aí que começa mais o conflito porque cria um conflito entre os amigos e ainda eles têm que lutar contra uma força do mal dentro desse reino mágico bom então agora minha opinião sobre esse anime para começar vou falar da animação eu acho animação boa eles fazem o que todo anime faz hoje em dia que é mesclar o 2d com 3d mas eu gosto que a maior parte do anime as partes que realmente importam eles fazem 2d eles utilizam 3d em alguns carros às vezes no cenário e às vezes em algumas criaturas mágicas mas de modo geral eles estão eles usam mais o 2d e eu gosto mais disso então a além disso o design de mundo que eles fazem os cenários são todos muito bons eu acho que o principal problema desse anime para mim é a questão do roteiro por várias razões falta muita coerência esse anime não tem lógica tipo as situações se desenvolvem para onde o roteirista quer levar a história não acontece de uma maneira orgânica não acontece de uma maneira natural por exemplo eles querem levar esses caras para o reino mágico então eles começam acontece o acidente e daí a forma como eles vão para o mundo mágico é muito aleatória porque eles são atropelados por acidente então se eles não tivessem sido atropelados e nunca teriam ido para lá o roteiro depende disso muitas outras coincidências outras coisas o iu ele é deficiente ele não anda e daí quando ele anda ele vai para o mundo mágico ele começa a andar e tem a cena que ele simplesmente se levanta começa a andar aí o amigo dele avisa cara você tá andando ele falou meu deus eu estou andando tipo o cara nasceu sem andar ele nunca andou na vida dele e ele demora para perceber que ele anda ou então ele começa a se mover sozinho para se levantar se ele ele nem cogitaria se mover tentar mexer as pernas né então isso mas outros furos o conflito que se cria entre os amigos também é bobo não faz sentido e é só para criar outro drama e outro problema entre eles que depois tem que se resolver a questão da ligação entre os personagens de um mundo de outro outro também é confusa não faz muito sentido esse anime também sofre com uma coisa que é característica dos animes e que eu reclamo muito que é diálogos expositivos os personagens tipo tem coisas que a gente já entendeu e o cara tem que falar sabe porque tipo parece que a pessoa não vai impedir o final desse anime mesmo meu deus é um uma chuva de diálogos expositivos o cara começa a falar tudo tipo cara eu já entendi mas ele começou a repetir para poder deixar tudo mais telegrafado para o telespectador melhor as lutas desse anime também são sem peso você não sentir a nenhuma emoção vendo aquilo são fracas rasas e tipo tem uma cena em apenas uma cena que tem um pouquinho de nada de sangue esse anime ele tem a classificação 12 anos então ele é feito com público bem infantil então ele acaba sendo muito brando na violência muito brando também na sua criação de mundo e nos seus personagens é tudo muito raso ainda nessa questão de roteiro o que que ele faz ele incorpora vários elementos que eles não foram estabelecidos tipo em determinado momento o personagem faz uma dedução ele fala ah isso aconteceu por causa disso só que daí tipo não tinha sido apresentado isso ou aquilo antes no anime sabe as deduções que o personagem faz de algumas situações e tipo ridículas ó quando eles vão para o mundo depois de terem sido atropelados eles ficam lá né E aí em determinado momento eles acabam em uma situação bem complicada e eles têm que voltar de novo para o mundo real e aí o que que o personagem o Will decide ele faz o seguinte ele fala para o amigo dele olha vamos pular naquele fogo porque eu percebi uma coisa quando a gente entra em situações de profundo perigo quando nossas vidas estão sendo arriscadas a gente faz essa viagem de transporte a gente transporte de um lugar para o outro só que era uma teoria a ideia dele ele não tinha certeza disso né e mesmo assim ele ele pulou no fogo cara se ele tivesse errado nessa teoria ele teria morrido ali queimando gritando igual maluco então cara essa hora eu confesso que eu ri bastante eu falei não vai fazer então é isso se você é novo se você é uma sei lá uma criança de 12 anos até menos de 12 anos porque aquelas que eu sou indicativo né de 12 a 15 você não liga muito para questões como coerência como você pode até gostar mas você quer uma coisa mais aprofundada eu acho que não é para você porque todo mundo criado aqui os personagens é tudo muito genérico sem personalidade eu francamente não gostei eu falar a verdade cara fiquei bem fiquei bem entediado torcendo por filme passar logo porque tava bem chato mas é isso você pode discordar de mim você pode gostar do anime tá isso tranquilo cara a gente pode discordar e ainda continuar sendo amigos tá não tem problema isso mas era isso que eu queria falar desse anime tá é realmente não gostei e na verdade esse é o tipo de anime que me fez parar de ver um pouco o anime eu gostava bastante de ver mas chega nesses clichês nesses essas essas tramas rasas e superficiais diálogos positivos tudo isso eu já não tenho muito saco para assistir esse tipo de coisa então por isso que eu de uma parada me recomendaram alguns animes bons que não tem isso tipo doutor stone eu ainda quero ver né vou pesquisar quem sabe eu faço uma review sei lá mas o mais é isso por esse vídeo tá espero que tenha gostado te ajudado e comente aí o que você achou do anime é isso até o próximo vídeo e falou